Como eu já vos falei noutros vídeos e mesmo no blog e nas redes sociais, nós este ano vamos fazer uma road trip. Vão ser muitos quilómetros, nós vamos sair de casa. A nossa primeira paragem para pernoitar, para ficar algum tempo, será a Sevilha. Portanto, são cerca de 600 km, passam um bocadinho, de 600 km até lá e nós vamos de carro, vamos no nosso carro. Depois na Andaluzia vamos ter mais três paragens para além de Sevilha, vamos a Rwanda, a Granada e a Córdoba e depois de Córdoba vimos embora. Portanto, vão ser muitos quilómetros e eu andei a estudar sobre road trips porque eu sou uma opção um bocadinho obsessiva e eu gosto que as coisas não fujam do meu controle e eu sei que é impossível, eu sei que o carro pode variar mesmo depois de eu lhe fazer tudo aquilo que podia. Pode acontecer montes de coisas que fogem completamente ao meu controle, mas aquilo que eu puder fazer para facilitar e para tornar a road trip mais fácil e pronto, eu ia dizer de sucesso, mas ok, vamos utilizar esse termo, então eu vou fazer tudo isso, ok, e decidi fazer-vos um vídeo a contar-vos aquilo que eu fiz para a road trip, ou seja, são algumas dicas para tornar a road trip num sucesso. Vamos trabalhar assim. Então, vamos começar pela primeira, porque o sucesso de uma road trip passa em grande parte pelo veículo em que nós vamos viajar, seja uma autocaravana, seja uma carrinha daquelas adaptadas, um carro ligeiro, seja o que for, seja novo, seja velho, o sucesso passa em grande parte por ele. Então, nós temos que primeiramente olhar para o nosso carro. Aquilo que nós decidimos fazer primeiro foi pegar no carro e levá-lo ao mecânico para fazer uma revisão daquelas de filtros, óleo, líquido de radiador, fizemos tudo isso. Vamos lá, o mecânico, o mecânico fez a revisão que coincidia com a revisão anual do carro, fez então a revisão, mas se vocês não quiserem levar o vosso carro ao mecânico, podem fazê-lo em casa, pessoas que fazem. Nós nem sequer temos espaço para isso, portanto, tinha mesmo que ir ao mecânico. Não se esqueçam de, antes de sair, verificar os níveis dos vossos fluidos, o nível do óleo, o nível do líquido para radiador. Verifiquem a pressão dos pneus e o estado dos mesmos. Se vocês precisarem de meter pneus novos, não arrisquem, façam-no. Nós tínhamos os dois pneus da frente, apesar de ser substituídos, então escolhemos agora a altura de o fazer. Metemos dois pneus novos à frente, vimos a pressão de todos os pneus, alinhamos a direção e o carro está pronto para seguir viagem. Outras coisas que vocês devem de verificar no vosso carro é as luzes. Vejam que não tenham nenhuma luz fundida, apesar de ser mudada. Nós tínhamos uma da matrícula atrás e mudámos, até porque vamos para a Espanha e não convém facilitar. Vocês sabem que a polícia não brinca e as multas são pagas na hora, certo? Por isso, verifiquem então as luzes do vosso carro, o estado de limpa-parabrisas, porque é verão, mas vocês podem precisar de utilizar os limpa-parabrisas e convém que eles estejam impecáveis. Verifiquem também isso. E de resto do carro, acho que está tudo. Não se esqueçam de levar os documentos, obviamente, o comprovativo do seguro, toda essa documentação que vocês precisam de mostrar à polícia, caso eles vos mandem parar e vos peçam então os documentos. Carro pronto, vamos seguir viagem. Uma coisinha que eu até já vos trouxe um vídeo, que foi dos snacks, não se esqueçam de levar perto de vocês um saco com algumas coisas. Este é o nosso saco, que vai pertinho, e para além do pequeno almoço e do almoço, eu vou levar então uns snacks e alguma água, para se nos der a sede, se nos der a fome, não sermos obrigados a parar. Eu não digo com isto que vocês diavam de fazer a viagem toda seguida sem parar, obviamente que não. Nós temos pelo menos duas paragens programadas, vamos parar para tomar o pequeno almoço e trocamos a condução. Imagina, o Bruno vai sair de casa a conduzir, paramos para tomar o pequeno almoço, passo eu a conduzir, e depois vamos parar para almoçar e volta o Bruno a conduzir, e em princípio será depois então direto até Sevilha. Mas, pelo menos duas paragens vamos fazer. Agora, não há necessidade de estarmos sempre a parar só porque temos sede, ou porque nos apetece comer alguma coisa, e então é para isso que este saquinho serve. Baixinho de coisas boas, e eu vou colocá-lo onde? Vou colocá-lo atrás do banco do condutor, porque assim a pessoa que não estiver a conduzir, só tem que esticar o braço, pegar no saco e tirar aquilo que quiser. Fácil e rápido. Como podemos comer dentro do carro alguma coisa, podemos também fazer lixo. Uma coisinha que eu acho que vocês devem ter, que eu vou ter no meu carro, é algo em que depositar o lixo para depois colocarmos no devido condutor. Então, o que é que eu decidi? Eu decidi pegar neste container, que é na minha despensa, ele estava vazio e sem uso, eu coloquei-lhe um saco de lixo destes pequeninos, estão a ver? Coloquei dentro, tem a tampinha, e depois é muito fácil, que basta abrir esta parte, e depositarmos aqui o lixo que tivermos. Depois, só temos que tirar o saco, se ele estiver cheio, ou despejar diretamente para o condutor, como preferirmos. Na mala do carro, algumas coisinhas para nos facilitar a vida. Uma dessas coisas é um kit de primeiros socorros. É algo que eu tenho sempre na mala do carro, sempre. Mas se vocês não têm, eu aconselho-vos a comprar um, ou a criar o vosso próprio kit de primeiros socorros, e tenham na mala do carro, porque pode ser necessário, um soro fisiológico, um álcool, algumas ligaduras. Essas coisas assim, mais básicas, tenham então na mala do carro. Para além disso, também vos aconselho a ter algumas coisas para o carro, como um bidãozinho de líquido para radiador, se às vezes o vosso líquido começar a desaparecer, e vocês tiverem que computar. Um também de óleo, porque pode-vos baixar o nível do óleo e vocês terem que acrescentar. Convém então terem um pequeno bidãozinho com o óleo que o vosso carro utiliza. Cabos para bateria, ou um carregador de baterias, também é algo muito útil. Claro, a caixa de ferramentas, normal, uma lanterna, também é algo muito, muito prático, e que toda a gente devia ter no carro. Não estamos livres de nos acontecer alguma coisa de noite e não termos luz, tanto uma lanterna faz muito jeito. E a última dica para a vossa road trip, para que corra tudo impecável, é o entretenimento. Ou ser muitas horas dentro do carro a conduzir e a outra pessoa ao lado. No nosso caso nós só somos dois, portanto podem imaginar que vão ser muitas horas. O que é que vocês devem ter? Uma playlist daquela que agrada aos dois, no caso que nós somos dois, portanto que agrada à maioria das pessoas que estejam dentro do carro. O nosso sistema de ação da nossa carrinha. Nós temos uma Peugeot 508 SW com 4 anos, relativamente recente. O sistema de ação dá para utilizar CDs, tem o rádio normal ou então uma pen. Eu prefiro sempre a pen, tenho aqui várias músicas que agradam aos dois e vai connosco. Outra coisa, podcasts. Nós gostámos muito de ouvir podcasts. E então para isso vamos levar os telemóveis, tem internet, e conseguimos passar do nosso telemóvel para o sistema de navegação, de navegação, sistema de som, sei lá, como chamar aqui eu, pelo Bluetooth, para o nosso carro e podemos ouvir podcasts que gostamos. Se vocês também gostam, fica aqui a dica. Outra coisa, para quem vai ao lado sem estar a conduzir, um livro pode ser uma boa ideia. No meu caso é péssima. Eu basta-me ler duas frases e fico logo mal disposta, toda agoniada. Eu não consigo mesmo ler nada enquanto estou no carro, na minha. Mas pronto, se vocês conseguem e se gostem, não se esqueçam de levar um livro ou uma revista, porque é sempre uma boa ideia e ajuda a passar o tempo. Estas são as minhas dicas. Estas são aquilo que eu basicamente fui juntando ao longo destes meses para a nossa road trip, foi tudo aquilo que fizemos, sinceramente, antes de sairmos de casa, nas últimas semanas, para preparar o nosso carro, para nos prepararmos a nós, para os quilómetros que aí vêm. Se por acaso vocês tiverem outras dicas, compartilhem nos comentários, de certeza que vão ser úteis a mais pessoas, incluindo a mim, porque esta não há de ser a última road trip que vou fazer na minha vida. Portanto, se vocês têm mais dicas para além destas, deixem ficar nos comentários e digam-me o que é que acharam destas 5 dicas que eu vos trago. Digam-me se gostaram e espero que vos seja útil. Fiquem bem, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um beijinho com muita amizade e boas férias para todos.